As celebrações que marcam os 500 anos de morte de Rafael só acontecem em 2020, mas o Fiesp antecipou as comemorações com a exposição Rafael e a definição da beleza. As oito salas convidam o público a dar um passeio pelo renascimento e ao mundo do artista italiano, que foi o mais jovem do movimento, que contou também com Michelangelo e Leonardo da Vinci. Acho que é uma grande homenagem ao Rafael, para a gente perceber um pouco por que o Rafael tem esse peso e esse nome, as influências, quem ele influenciou, por quem ele foi influenciado, e poder ver um pouco do trabalho e da vida da obra dele. Quem for até a mostra, poderá ver um conjunto com mais de 50 gravuras produzidas no ateliê de Rafael e seus discípulos, mas que pertencem ao acervo da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, e que foi descoberto há poucos anos. A exposição conta com alguns recursos audiovisuais, como por exemplo essa projeção em tamanho real da obra Escola de Atenas, uma das mais famosas de Rafael. É para a gente realmente se sentir na Itália. E falando em Itália, as três obras originais de Rafael, que retratam as Madonas de diferentes formas, vieram de lá. Podemos ver a harmonia das cores e as fisionomias serenas bem de pertinho. Tapeçaria, objetos, livros e trabalhos de seus principais assistentes também estão na exposição. Venham ao Centro Cultural Fiesp, é gratuito, até 16 de dezembro. Vem! Outras informações você encontra no site centroculturalfiesp.com.br Legenda Adriana Zanotto